A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Yeah! Wario Weeds! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, yeah. Yeah. Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! E aí E aí E aí E aí Alright! E aí Alright! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 4 4 4 Sim! 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 Sim!!! Sim! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?